Eu quero tomar a liberdade, embora esteja aqui nas minhas mãos o nome de todas as eminentíssimas autoridades que aqui se acham, eu quero tomar a liberdade, já que foram nomeadas inúmeras vezes, quero tomar a liberdade em nome do comandante-general Vilas Boas, da senhora Vilas Boas, seus familiares, saudar a todos e cumprimentar a todos, salientando a relevância deste ato, na medida em que vejo aqui as mais qualificadas autoridades do Poder Judiciário, do Exército Nacional, da Marinha, da Aeronáutica, os ministros, todos a homenagear aquilo que eu posso catalogar pelas palavras que ouvi e pelo sentido desta homenagem, como a lembrança e a homenagem a três fatos verdadeiramente heróicos. Um primeiro, sem dúvida alguma, como aqui foi salientado, a questão da nossa presença na Itália, numa lembrança felicíssima do ministro Raul Jungmann, ele está rememorando um ato histórico, um fato histórico, que teve importância na Itália e no Brasil, mas como também revelou as suas passagens pela viagem que fez pela Itália, talvez mais rememorado na Itália do aqui no Brasil. De modo que firmar este ato com um símbolo determinado é algo fundamental para o resgate da nossa história. E, de igual maneira, o episódio, a Batalha de Guararapes, que também foi um gesto heróico, um fato heróico. Quando, como disse o ministro Roberto Freire, optamos por aqueles que nos descobriram e que levaram adiante as suas tradições e nos deram o que nós somos. Um povo naturalmente cordial, depois eu quero falar um pouco sobre isso, mas foi fruto de uma decisão no caso dos pernambucanos. Daí porque devemos também, o Brasil deve aos pernambucanos, a sequência histórica da presença portuguesa no Brasil, que depois revelou-se a presença de várias nacionalidades, de várias raças que fizeram o desenvolvimento no nosso país. Mas o fato heróico, o feito heróico mais instante, mais presente, mais deste momento, é exatamente a homenagem que todos prestamos ao eminente comandante-general Vilas Boas e ao general Farias, pelos 50 anos dedicados à vida pública, mas a vida pública num dos setores mais importantes da vida pública nacional, que é o setor das Forças Armadas. Eu dizia há pouco tempo ao comandante-general Vilas Boas que, nestes comandos, muito mais importante do que a autoridade expressada vocabularmente, oralmente, é a autoridade moral. A autoridade moral é que mantém a unidade das forças, a unidade moral, a validade moral, a força moral é que mantém a liderança. E isto, eu devo dizer, sobra para o comandante Vilas Boas e, naturalmente, sobra para o general Farias. Não foi sem razão que há pouco eu dizia ao comandante, quando ele generosamente agradecia a minha presença, dizia eu que um dos atos importantes do meu governo foi exatamente o instante em que assinei esta homenagem pelos 50 anos de serviço à causa pública. Quero também registrar que as Forças Armadas, elas exercem um papel extraordinário, estão preparadas para a guerra, mas elas representam, enquanto esta não vem, esperamos que nunca venha, ela representa precisamente o sintoma da paz. Ela é a garantia da paz, porque ela se baseia na ideia de disciplina, de hierarquia, de respeito absoluto às tradições da nossa história e do nosso país. E eu tomo a liberdade de salientar esse aspecto, porque nós vivemos um momento, nos últimos tempos, de uma certa animosidade entre brasileiros, o que é inteiramente condenável. Eu não me canso de repetir este fato, porque me parece importante que, sendo eu presidente da República, eu possa fazer alguma pregação. E a pregação que tenho feito ao longo do tempo é exata e precisamente a pacificação entre os brasileiros, é eliminar algo que eu disse no dia de ontem, que é uma certa, com talvez um certo neologismo, uma certa raivosidade existente entre setores, entre setores da sociedade brasileira. E por isso eu volto a dizer que as Forças Armadas representam exatamente o primado da paz. O que mais se deseja com essa atitude, digamos, preventiva de quem sabe que está preparado para um conflito exterior, é a permanente presença do fenômeno paz no nosso país. Portanto, quando eu enalteço a força moral do comandante Vilas Boas, com quem, naturalmente, general Farias, eu tive mais convivência, mas seguramente tem a absoluta convicção de que também, vossa senhoria, é daqueles que enalteceram a atividade pública no nosso país e, precisamente, o Exército Brasileiro, eu quero dizer que é importantíssimo para todos nós solenidades como esta. É interessante, ministro da Cultura, Roberto Freire, como o resgate da história, que não é muito comum no nosso país. Ainda ontem, quando inaugurávamos o evento a que vossa excelência fez alusão, dos documentos históricos, foi uma emoção extraordinária. Lá verificar a primeira Constituição brasileira, de 1824, depois verificar a Lei Áurea, que, aliás, comemora-se no sábado próximo, documento original, a Lei do Ventre Livre, de 1871, os fatos históricos de Guararapes e outros tantos que estão elencados nessa documentação histórica, ontem exibida a todos os brasileiros e, naturalmente, brasileenses. Eu até dizia lá na solenidade que, como nós todos já lemos muito, eu, de alguma maneira, a cada momento que passava por um documento histórico, eu cinematografava na minha mente aqueles episódios históricos e verifiquei como o Brasil foi se formando, pouco a pouco, com a ideia da paz, da harmonia, todos os atos, quando falo da Lei Áurea, da Lei do Ventre Livre, das batalhas em que o Brasil eventualmente se envolveu internamente, mas imediatamente fez uma conjugação, uma conexão, eliminou o passado belicoso para inaugurar sempre um momento presente, um momento futuro de muita paz. Então, nestes momentos, eu acho importantíssimo resgatar sempre os fenômenos históricos, como também homenagear, como homenageamos aqui, não só os fatos históricos, mas aqueles que prestam serviços relevantes à causa pública. Porque eles, general Vilas Boas, eles farão parte da história. Daqui a 50 anos, 60 anos, nós, não, mas outros tantos, estarão aqui, talvez, recordando este evento em que vossa senhoria e o general Farias foram homenageados como símbolo, como exemplo, para os que vierem, para os que vierem depois, daqueles que, na verdade, construíram, ajudaram a construir o nosso país. E num clima de muita paz. Toma liberdade também, em brevíssimas palavras, já que tanto o Roberto Freire, como o comandante Vilas Boas e o nosso ministro Jungmann fizeram alusão a este fato, dizer que eu tenho contado enormemente com as Forças Armadas para o exercício dessa tarefa, convenhamos, dificílima, que nos caiu às mãos. Foram, são momentos, os senhores todos e as senhoras acompanham, não são momentos fáceis, nem administrativa, nem politicamente. E, entretanto, diante das dificuldades que eu enfrentei em certos momentos, pedi reunião com o ministro Jungmann e os senhores comandantes das Forças Armadas e solicitei o apoio, especialmente, convenhamos, na área da segurança pública, que nem diz respeito exatamente a função que os senhores desempenham, mas quando solicitei o apoio para esta atividade relativa à segurança pública nos Estados, que estava ultrapassando as fronteiras territoriais e as fronteiras jurídicas do conceito de autonomia estadual, não houve um titubeio sequer. Imediatamente se disse, conte conosco para aquilo que for necessário. E contei, contamos. Vejam o que as Forças Armadas têm feito ao longo do tempo, nesses últimos tempos, exatamente, em relação à segurança pública. Quando se traz, quando nós pedimos, quando nós enviamos as Forças Armadas para certos Estados, são recebidos com aplausos. E olhe que aplauso para homens da vida pública hoje não está nada fácil. E nós ficamos extremamente sensibilizados quando verificamos, vou aqui relatar o caso do Espírito Santo, o povo nas janelas dos edifícios, nas ruas, aplaudindo a chegada das Forças Armadas. De modo que vossas senhorias exercitam um papel, digamos assim, moderador, de equilíbrio, extraordinário no nosso país. E servirão sempre de exemplo, pelo menos pelas minhas palavras, pelas minhas falas, pelos meus escritos, servirão sempre para que eu os invoque, invoque a qualidade dos senhores como servidores públicos, para revelar que o país precisa de muita paz, de muita tranquilidade e nós haveremos de repercutir enormemente essas ideias. Por isso, comandante Vilas Boas, general Farias, eu quero nas vossas figuras representar ou revelar que este momento é um momento simbólico que marca o dia de hoje, mas marcará o futuro quando todos se lembrarem, se recordarem desta homenagem. Meus cumprimentos, portanto. Música Música Música